Música Olá, o aumento das chuvas e o calor do verão favorecem a proliferação do mosquito da dengue. Para controlar a doença, o Brasil está testando um método natural que conta com a ajuda de uma bactéria. Paralelo à pesquisa, o país investe na vigilância e na prevenção. No ano passado, 284 pessoas morreram por causa da doença. O combate à dengue é o assunto de hoje do NBR Entrevista. Nosso convidado é Jarbas Barbosa, secretário de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde. Tudo bem, secretário? Muito obrigada pela sua presença. Tudo bem. Bom, secretário, vamos começar explicando então como é que funciona esse novo método de combate à dengue. Olha, isso é uma pesquisa, uma pesquisa assim muito avançada, inovadora, porque foi descoberto que tem uma bactéria que se chama Valbachia. Essa bactéria é completamente inofensiva para o ser humano. No entanto, quando o mosquito Aedes aegypti, que é o mosquito que transmite a dengue, se infecta com essa bactéria, ele primeiro perde a capacidade de se infectar com o vírus da dengue. E segundo, ele reduz a vida dele pela metade. Então, há um interesse mundial de se desenvolver uma nova maneira mais eficaz de se proteger contra a dengue. A dengue hoje é um problema no mundo inteiro. E tanto pesquisas sobre vacinas como pesquisas sobre novas alternativas como essa, elas se encontram assim na ponta do conhecimento hoje sobre a dengue. E essa pesquisa do Brasil faz parte de um esforço, em outros países também, na Austrália, Nova Zelândia, se busca também pesquisas semelhantes que deram já algum resultado muito promissor. Por isso que o Ministério resolveu apoiar essa pesquisa aqui no Brasil. Estamos no momento inicial de verificar bem os nossos mosquitos, de verificar bem a similaridade com os mosquitos onde as primeiras pesquisas foram feitas. Tudo até aqui é bastante promissor e eu creio que em próximos meses nós vamos ter já os primeiros experimentos com mosquitos sendo realizados em nosso país. Agora, onde essa pesquisa já foi feita, já obteve resultado? Vocês têm notícia disso? Já exige resultados de campo. Principalmente na Nova Zelândia, foram feitos alguns estudos em que você, numa vila, uma pequena cidade bem isolada, para evitar que mosquitos de um lugar vão para o outro, primeiro se reduz a população de mosquitos daquele local, depois se solta o mosquito infectado pela vobáquia. O mosquito infectado pela vobáquia, toda vez que ele tem, vamos dizer assim, relação sexual entre os mosquitos e nascem filhos, os filhos vão nascendo também já infectados pela vobáquia, porque ela infecta também o ovo. Assim, em pouco tempo você tem toda a população infectada com a vobáquia. E se demonstrou nesses primeiros experimentos que, em escala de população, também se observava o mesmo efeito que no laboratório. Ou seja, os mosquitos infectados pela bactéria vobáquia não eram capazes de se infectar com o vírus da dengue, com isso eles não conseguiam transmitir dengue para as pessoas. O custo dessa pesquisa é alto? O custo inicial agora não é alto, porque a gente está fazendo apenas a parte de estudos da nossa população de mosquitos, porque pode ter variação, né? O mosquito Aedes aegypti daqui talvez não seja exatamente o mesmo, com as mesmas características genéticas que tem o Aedes aegypti na Nova Zelândia, na Austrália, na Ásia. E isso faz diferença? Isso pode fazer diferença. Até aqui a similaridade é muito grande. A partir daí vai ser feito, construído uma espécie de um insetário, para que se possa soltar mosquito e aí começar dentro, em condições seguras, para que ele não escape para o ambiente externo. E a terceira etapa será escolher um local, no Rio de Janeiro, muito provavelmente, onde a gente tenha condições de um certo isolamento daquela área, que a gente possa, portanto, controlar todas as variáveis e testar aí já em escala de população. O processo todo, nós acreditamos que vai levar três a quatro anos. E, assim, existe um prazo para que isso seja colocado em prática, né? Qual a previsão? Olha, se isso der resultado, vai ser, seguramente, um ganho muito grande para uma doença que a gente ainda não tem um mecanismo tão efetivo de controle. Mesmo essas outras pesquisas que estão ocorrendo ao mesmo tempo, nessa mesma linha, em outros países, países da Ásia e países da Nova Zelândia. Se eles se demonstrarem realmente muito promissores, a nossa pesquisa aqui poderá, inclusive, ser acelerada. E nós já temos, em dois, três, quatro anos, no máximo, a possibilidade de usar a infecção pela Zobáquia como uma arma de controle da dengue. Quem está conduzindo esse estudo é a Fiocruz? Quem conduz esse estudo é a Fiocruz, a Fiocruz do Rio de Janeiro, a Fiocruz de Minas Gerais. Bom, secretário, fora a questão da pesquisa, né? Que ações práticas já vêm sendo desenvolvidas aí pelo Ministério da Saúde para a gente enfrentar a dengue? Olha, a principal é a manutenção das atividades de prevenção, que devem ser realizadas o ano inteiro, mas principalmente agora. 95% dos casos de dengue ocorrem no período que vai de janeiro a maio. Porque aí, nesse período que nós temos no Brasil, aquela combinação da temperatura mais elevada, porque nós estamos no verão, com chuva. E chuva significa que qualquer coisa que possa juntar água, qualquer depósito, garrafa, copo de plástico vazio, o menor recipiente que possa coletar água da chuva pode virar um criador do mosquito Aedes aegypti. Então, foi feito todo um trabalho de intensificação, uma chamada de atenção dos novos prefeitos que estão chegando, para que eles não interrompam o programa, continuem com o programa funcionando da melhor maneira possível, não deixe acumular lixo nas ruas, nas praças, para que a gente possa enfrentar um verão com menos dengue ainda do que a gente teve no ano passado. Bom, a população sabe de qual é salteado, né? Todas essas recomendações, mas acho que vale reforçar, né? O senhor já falou alguns exemplos, mas o senhor podia citar mais? Vale reforçar. É muito importante, cada família pode fazer isso em 15, 10 minutos, não precisa nenhuma tecnologia sofisticada, não precisa ter inseticida, nada. O que é que a pessoa precisa procurar? Primeiro, ver se a caixa d'água está bem tampada. A caixa d'água mal tampada, com rachaduras na tampa, ou com a tampa mal colocada, são um grande foco de mosquito Aedes aegypti. Segundo, ver se não tem lixo no quintal. Principalmente aquele lixo capaz de acumular água, pneu, garrafa, lata, copo plástico vazio. Terceiro, verificar as calhas nas casas, se as calhas não estão entupidas e não estão acumulando água. E depois, na parte de dentro da casa. Ver se o vaso da planta não está num pratinho com água em torno dele, porque pode virar um criadouro também. Mesmo o local onde se coloca água e vive por um animal que tem em casa, um cachorro, um gato, a pessoa tem que passar uma esponja pelo menos uma vez por semana, porque mesmo ali na superfície, na superfície da água, podem ficar depositados os ovos. Então, tudo que junta água merece uma atenção, merece que a família mesmo tome conta da sua casa, mobilize os vizinhos e que as comunidades exijam do poder público, no caso a prefeitura, que retire o lixo. Nós vimos, infelizmente, nesse período de transição de uma gestão para outra, alguns prefeitos que deixaram acumular lixo no final do seu mandato. E isso tanto é ruim, porque pode causar enchentes, como a gente teve, mas também é importante porque a gente pode ter milhões de depósitos que vão acumular água da chuva e que podem virar focos de epidemias de dengue nas cidades. E como é que estão os prefeitos? O senhor acha que eles estão receptivos a essa iniciativa, a essa força-tarefa, a se juntar a essa força-tarefa? Eles são receptivos, porque eu creio que todo prefeito sabe que quando há epidemia de dengue é um grande problema para a cidade. As pessoas perdem o trabalho, os estudantes perdem aulas, as famílias perdem produtividade, os serviços de saúde ficam sobrecarregados. Então, é uma situação que qualquer prefeito deve querer evitar. E para isso é importante o trabalho não só da saúde. É importante, mutirão de limpeza urbana, porque se cada um fizer a sua parte, mas tiver um terreno baldio na rua que vai acumulando lixo, não adianta. Se tem alguns tipos de comércio, por exemplo, borracharias e ferrovelhos, que acumulam muito depósito que pode virar criadouro. Se a prefeitura não fiscaliza, não olha cemitérios e praças, que são equipamentos públicos, a gente pode ter risco também para essa população. Ou seja, na prática, é a prevenção contínua e permanente. Exatamente. Enquanto nós não tivermos uma arma definitiva, como a vacina contra a dengue, ou esse estudo da Valbach se mostrar realmente efetivo daqui a alguns anos, não tem outra receita. É trabalhar continuamente, cada família tomar conta da sua casa, mobilizar a vizinhança e a prefeitura cuidar bem da sua cidade. Secretário, só para a gente ter uma ideia, quais são os números da dengue hoje? Olha, nós estamos com uma progressiva redução dos casos, principalmente dos casos graves e óbitos do Brasil nos últimos três anos. Em 2010, por exemplo, nós tivemos um milhão de casos de dengue. Nós tivemos agora, em 2011, pouco mais de 50% disso. Então, já é uma redução pela metade, mas nós queremos reduzir ainda mais. A redução dos casos graves e óbitos foi ainda melhor, graças a algumas intervenções que nós fizemos, a preparação melhor dos médicos, a adoção de algumas estratégias em unidades de saúde, como as potronas de hidratação, estratégias simples, mas que se mostraram muito efetivas. Nós reduzimos, desde 2010 para cá, mais de 80% dos casos graves e dos óbitos. Nós queremos continuar ainda mais. E para isso é muito importante que quem adoece da dengue procure imediatamente o serviço de saúde, principalmente se ele apresentar o que a gente chama de sinais de agravamento. E quais são esses sinais? Quais são os sintomas da dengue? Os sintomas da dengue é febre, sempre aparece com a febre, aparece dor de cabeça, principalmente um tipo de dor de cabeça que é localizada como se estivesse atrás dos olhos, fraqueza. Muita gente tem dores nas juntas, dores musculares. Se está havendo transmissão da dengue na rua da pessoa, nitidamente isso deve ser um caso de dengue. O que é que é importante dela fazer? Repouso, tomar muito líquido, hidratar bastante, não tomar medicamentos que podem facilitar o surgimento de hemorragias, por exemplo, o AS, também pode ser conhecido como aspirina, ácido acetil salicílico, ou seja, esses medicamentos para dor e febre devem ser evitados. E se a pessoa apresenta, principalmente se é uma criança ou mesmo um adulto que apresenta dor abdominal persistente e vômitos, isso é um claro final de agravamento, essa pessoa ou essa criança deve ser levada imediatamente para a unidade de saúde. Os nossos profissionais de saúde estão preparados para identificar de forma rápida se a pessoa tem dengue? Um dos motivos da redução das mortes por dengue que nós tivemos é exatamente que nós fizemos toda uma revisão do protocolo, distribuímos para todos os centros de saúde, unidade de pronto atendimento, salas de emergência do Brasil, um sistema relativamente simples que permite que cada médico possa classificar rapidamente o caso, saber se é um caso mais grave, menos grave e qual a conduta que ele deve fazer para aquele caso. Com isso, a gente acredita que toda a rede brasileira hoje está preparada para atender os casos de dengue e fazer com que a gente consiga reduzir ainda mais esses números que nós já estamos reduzindo nos últimos anos. Essa identificação rápida e a medicação correta, isso é determinante para que a doença não se agrave? Olha, é determinante. Nós fizemos essa mudança a partir de 2011, exatamente estudando bem as mortes que tinham ocorrido em 2010. Grande parte daquelas mortes eram evitáveis com medidas simples. Os dois sinais de agravamento, por exemplo, o vômito persistente e a dor abdominal, não precisa de nenhum exame sofisticado, não precisa de equipamento, não precisa de laboratório, nada. É o bom exame clínico, é o bom cuidado do médico, do enfermeiro, da equipe de saúde, que pode fazer uma diferença muito grande. Um caso que começa a agravar e que imediatamente é submetido a uma hidratação, que pode ser feita na própria unidade de saúde com essas potronas de hidratação, uma potrona e um equipamento para colocar o soro e ali a pessoa já vai se hidratando enquanto o médico observa se ele está agravando ou não. E isso consegue reduzir muito a piora do caso, consegue reduzir muito as chances daquela pessoa vir a falecer. Secretário, em que região do país essa situação é mais grave, é mais preocupante? Ou a dengue é uma preocupação geral? A dengue, infelizmente, é generalizada com exceção da região sul. Na região sul é por conta do clima, a gente tem menos transmissão da dengue. No Rio Grande do Sul a gente tem focos muito isolados. Em Santa Catarina a gente não tem transmissão da dengue. E no Paraná a gente tem algumas áreas, como em Forra de Iguaçu, como em Londrina, pode ter transmissão da dengue. E no Rio de Janeiro, secretário? No Rio de Janeiro é um problema porque a cidade do Rio de Janeiro é a maior cidade tropical que nós temos. E ela padece de todos os males que as grandes cidades do Brasil. Urbanização acelerada, muita autoconstrução. Então, casas que às vezes não tem telhado, tem só uma laje e aquilo ali acumula água quando chove. Muita gente tem que juntar água porque não tem água às 24 horas do dia. Ou seja, tem todo esse cenário urbano muito favorável. A parceria com o governo do estado do Rio de Janeiro, com as prefeituras do Rio de Janeiro é fundamental. Grande parte dessa redução dos casos graves e óbitos da dengue nos últimos dois anos ocorreu exatamente. Porque tanto o governo do Rio de Janeiro, por intermédio da sua Secretaria Estadual de Saúde, a Prefeitura do Rio de Janeiro, por intermédio da sua Secretaria Municipal de Saúde, atuaram muito, de maneira muito parceira com o Ministério da Saúde e adotaram várias medidas que tiveram um resultado muito benéfico naquela cidade. Bom, secretário, então fica o alerta, né? A população tem que fazer o dever de casa, não deixar então acumular água. É isso? Exatamente. E sempre lembrar que tem mosquito que gosta de água suja, de córrego, de fossa, de esgoto. O mosquito da dengue, ele gosta de água limpa. Então, se tiver qualquer coisa que possa acumular água da chuva, na sua casa pode ter o perigo de se virar um foco de dengue. Tá certo. Muito obrigada pela sua participação e até uma próxima. Muito obrigado. Outras informações sobre a dengue no site do Ministério da Saúde. E para rever essa entrevista, é só entrar no endereço eletrônico que aparece agora aí na sua tela. Muito obrigada pela companhia e até o próximo programa. Continue aqui com a gente na NBR, a TV do Governo Federal.